Antônio, que oportunidade de vida ser pai de uma pessoa tão especial como você, minha filha. A melhor coisa da minha vida foi ter me tornado seu pai. Um dia você vai saber o que é isso e vai fazer de tudo pelo seu filho. Assim como eu fiz tudo o que eu podia pra você ser quem você é hoje. Eu te amo pra sempre. Papai. 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 Papai.